BH, a gente fala, ah, é do lado, é do lado, aqui o do lado é 50 reais de Uber. É, é isso aí. Então, querendo ou não, tava um trânsito assim, considerável. Mas você tava dormindo também. É, mas eu tomou um tapa na cara ali do de hoje. Do de hoje, do de hoje. O Matuê. Ele tá igual a Catuaba, né? De açaí. Matuê de São Paulo. Ele tá igual a Kesvinca, aqueles véi cabuloso. Tira do armário e fala, esse daqui é de 1900. Vem cá, apareceu, vem cá, apareceu. Aparece aqui com o Kit lá corteando, só. Vem cá, Matuê de São Paulo. Esse aí, esse cara tá demais, né? Esse é o Double Key. Aqui, olha lá, essa câmera aí, eu mostro. Olha o naipinho dele, ele tá até cheiroso. Eu sei que live não tem cheiro, mas ele tá cheiroso. Tem até um presentinho pra vocês, ó. Aí vocês vão chorar. Caralho. Kit novo da Intax com a K-Pipes, ó. Olha, aproveitou o momento dele mesmo pra fazer o mexão. Caralho, Matuê, é o Matuê mesmo, mano. Mano, maqueteiro pra caralho. Ele sabe julgar, pai. Caralho. O que que se trata isso aqui? Dá pra tocar 90 prateada. Piteirinha de vidro. Ixi, aqui a gente odeia esses bagulhos, mano. Isso aí é da FI, né? Piteira de Oclean? É, ué. Te vê, te vê? Não é pra mim não, mas... É pros dois, né? É, mas eu não uso esses bagulhos. Eu adoro esse trem aí, velho. K-Pipes, rapaziada. Double key aí, eu mando pra nós. K-Pipes aí, ó. Tá tendo, é piteirinha com óculos em dourado. Esse piteira, eu não uso não, mas eu vou levar pra casa pra qualquer coisa, né? Pra dar pros amigos, né? Sei lá, às vezes. Você é fã de Água Viva? Ô, mano, tipo assim, eu já tomou um choque. Tchau, tchau, tchau.